Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, porque eu vou iniciar um novo quadro neste canal que eu tava muito ansiosa pra postar pra vocês, porque eu vou provar com vocês comidas de vários países do mundo. É exatamente isso, eu já postei pra vocês provando todos os Kinder do mundo, também vou gravar provando todos os Oreos do mundo, todos os M&M's do mundo, várias balas gringas de vários lugares diferentes, e hoje eu estou aqui pra provar todos os Milkas do mundo. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou simplesmente apaixonada por Milka, e eu descobri que tem muito Milka que nem chega no Brasil, tem uns muito, muito, muito diferentes, e eu importei todos pra provar junto com vocês. Eu pedi ajuda do Rick Doces, e eles conseguiram importar pra mim, olha isso gente, a quantidade de produtos da Milka, que eu não fazia nem ideia que existiam, tá? Eu até anotei, deixa eu ver aonde, esse é da Romênia, eu fui anotando porque cada um é de um país diferente, tem muitos sabores, olha isso, simplesmente a Milka tem uma espécie de Nutella, eu não fazia nem ideia. Então bora começar, porque a gente tem muita coisa pra provar. Carolina está o que? Ela está ansiosa, tararararararara, você já virou uma pessoa que fica tão feliz pra comer como eu? Nem eu. Então vamos começar! Tá passando um avião quase dentro da minha casa, por isso que eu gritei tanto. Então vamos lá! Eu decidi começar com esse mini white Oreo da Milka, que é um mini Oreo chocolate branco da Eslováquia. Interessante! Vindo da Eslováquia. Que bonitinho! Eles são individuais, que é muito legal. Ó a embalagem individualzinha, ele é um bombonzinho então, né, basicamente. Vamos abrir... Gente, as embalagens da Eslováquia. Ele é um bombom, literalmente. Hum! Hum! Ele lembra muito o tablete de bis com Oreo, sabe aquele chocolate branco com Oreo? Lembra muito, é muito saboroso e é muito crocante. Olha, ele é super crocante, tem vários pedacinhos de Oreo. Realmente achei muito bom. Me surpreendeu muito, positivamente, esse chocolate da Eslováquia Milka. Nunca tinha visto na minha vida, nem a embalagem, nem nada parecido. E eu achei muito saboroso. Próximo! Esse aqui é um Choco Mini Stars da Polônia. Lá da Polônia. Vamos abri-lo com a delicadeza de um dinossauro que eu tenho, né? Gente, eu tô amando que eles são individuais. Nossa, porque eu tava com muita dó de abrir tudo isso. E agora, eles sendo individuais, eles vão durar muito mais tempo. Ai, que feliz! Eu tô feliz, eu tô feliz. Então, ó, ele vem um saquinho, né, escrito Milka. Ó, dá pra ver de pertinho. Um escritinho Milka, bem basiquinho. Olha! É uma bolachinha. Tipo aquelas tor... Tortilhas? Como chama? Tortinhas! Ela chama... Que difícil. Tava dificultando, né? Ó, chocolatinho, Milka em cima. E vamos provar. Hum! Hum! Ela tem um creminho branco embaixo e um creminho de chocolate preto em cima. Ela é mais uma bolacha, assim, sabe? Não dá pra super sentir o sabor do chocolate, desse creme e tal. É uma bolachinha. Tipo, eu não consideraria ela um doce, sabe? Tipo, super doce. Eu penso em Milka, eu penso nó. Um doce super doce. Eu diria mais pra tomar num café da manhã, assim, sabe? Um lanchinho da tarde, com um cafezinho. Ela é bem bolacha mesmo. O próximo! O próximo! Chama Waffeline. Waffeline. Waffona? Ele é da Áustria. Como será que chama isso na Áustria? Waffeline? Não sei. Só sei que ele é um waffle crocante de baunilha com cobertura de chocolate branco. Então, vamos provar. Ele é um waffle mesmo. Ah, que fofinho! Chocolate branco, tem certeza? Ó, se na Áustria o chocolate branco é diferente, né? Porque isso pra mim, de chocolate branco, não tem nada. Hum! O chocolate branco está dentro! Tá aqui, ó, minha gente. O chocolate branco. E aí, eu vou falar pra vocês. Que incrível esse waffle. Nossa! Hum! Ele é um crocante, mas no meio ele tem esse creme branco. Nossa! E aí, fica um sabor incrivelmente maravilhoso. Nossa, eu tô chocada. Esse, sem dúvida, dentre os que eu comi até agora, é meu preferido. Eu gostei muito. Hum! Muito, muito. O próximo, vamos de... Argentina! Nossos queridos e maravilhosos alfajores. Gente, alfajor é a minha paixão. Eu amo alfajor. Esse chama torta óleo. Ele é um alfajor de óleo. Então, assim, expectativas foram criadas por esse momento, sim. Vamos ver. Ai, cheirinho de infância. O alfajor da Milka, na minha opinião, é o melhor alfajor da vida. Olhem isso. Que maravilhoso. Ó, sério. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Essa bolachinha do meio super crocante. E esse creminho no meio que dá um... Vocês entenderam? Ó, amei. O próximo. Olha que demais. Eu não sabia nem que isso existia. Eu não encontrei de onde é. E aí eu tentei ler. Olha. Olha que fácil que tá de ler aqui, ó. De onde que ele é. Quem souber a tradução, por favor, ajuda esse youtuber que essa língua eu não conheço. Mas, em soma, ele chama Milkinis Chocodrops. E ele parece bem com um M&M. Tem até um lugarzinho aqui pra abrir. Ai, que tudo. Cai assim? É uma fotografia, eu acho, né? Tipo. Vamos ver. Esse aqui ia cair, mas... Tudo bem. Agora eu abri a copote inteira. Olha. Temos o confete branco e temos o confete lilás. As cores da Milka. Achei fofo. Eles são bem maiores que M&M. São confetes bem grandes. E... O quê? Gente, olha isso. Ele tem esse creminho branco que parece o creme da Kinder, sabe? Nossa. Que tem naquele chocolatinho de barra da Kinder. Nossa. Por que que isso não existe no Brasil? Hum. É muito bom. Chocada. Mas esse aqui é igual. Uhum. Me surpreendeu. Muito esse. Muito mesmo. Hum. Agora eu descobri. E agora eu descobri que colocaram uma etiqueta aqui. Porque na realidade abre assim, ó. Ele vem pra fora e volta. É, eu rasguei mesmo. Uhum. É meu mesmo. O próximo é esse chococão. Que nada mais é do que uma vaca de chocolate. Que vem lá da Polônia também. Oh. Uhum. Uhum. Que putete. Ih. Ai. Que fofo. Olha, gente. É uma vaca real oficial. E aí, nas costas da vaca tem chocolate. Ah. Fofo. Hum. Nossa. Essa dá de mil a zero naquela outra bolacha. Essa bolacha é bolacha de leite. E aí, com o chocolate. Nó. Essa é muito boa. Muito. Hum. Uhum. Amei. Essa eu amei. O próximo. Eu acabei de descobrir. Que é da indústria brasileira. Gente, eu nunca vi isso no mercado. Alguém já viu? Comentem aí se vocês já viram. Porque eu nunca tinha visto isso. Mas tá escrito aqui embaixo. Indústria brasileira. Porém, a embalagem é toda em inglês. Não entendi. Ah. Que lindo. Emocionadas. Olha que lindo. Olha essa embalagem. Que fofa. Nossa. Eu amei. Vamos provar. Amei. Uhul. Nossa. Se for 1% daquele outro waffle. Já é tudo de maravilhoso. Hum. É um bis de Oreo, né? Sem mais. Ó. Dá pra ver super bem o Oreo dentro. Ele tem um creminho branco. E o chocolate por fora. Ele tem muito o sabor do bis preto. Porém, com uma mistura de Oreo. Bom. O próximo é essa barra Milka Tuque. Que eu não sei o que é. Mas é da Hungria. Ela parece uma bolacha salgada. Sabe bolacha de água e sal? Não sei se eu tô errada. Mas me pareceu muito. Olha. Que interessante. Olha que bonitinha. Gente, parece muito, né? Bolacha de água e sal. Muito bonitinha. Eu achei. Ó. Tineném. Tineném. Vamos provar? Eu tô ainda achando que é de água e sal. É de água e sal. Gente, muito diferente. Não sei o que declarar, assim. Sobre. Mas é bem diferente. Ela é real. Bolacha de água e sal. Salgada mesmo. E aí tem o chocolate dentro. Então te dá aquele bug mental. De tipo assim. Ok. Uh. Chocolate. Aí vem um salgado. Numa ponta da língua. Na outra ponta tu tá sentindo chocolate. Dá um tiltzinho mental mesmo. Mas é bom. O próximo é esse choco creme. Choco creme. Que é uma bolacha recheada da Áustria. Eu também estou curiosa para provar. Esse eu já tinha visto nos Estados Unidos. Porém eu nunca provei. Então a primeira bolacha. Vocês já sabem, né? Ela vem quebrada. Então vamos para a segunda. Já que estamos fazendo um react aqui, né? Pra vocês. Ela tem bem cheiro de ser uma bolacha de leite. Então eu já acho delicioso. Porque essa bolachinha da outra ali que era de leite é tudo de mais maravilhoso. E recheio. Hum. Muito boa. Ela lembra muito passatempo. Muito mesmo. Chocada. Ela lembra muito passatempo. Até o recheio. O próximo é esse choco stick da Hungria. Hungria. Ele é um palitinho. Estou aqui com sorvete. Deve ser uma delícia. Eu adoro esses palitinhos com sorvete. E não veio nada. Brincadeira. Tá tudo aqui embaixo. Hum. Então. Ele é muito bom. Ele é exatamente iguais aos palitinhos que a gente tem aqui no Brasil. Porém. O chocolate da Milk eu considero ele mais doce do que os outros chocolates. Então ele tem um doce a mais assim. Sabe? Olha. Ele literalmente é um palitinho. Sequinho. Com chocolate ao redor. Próximo. Esse eu vou falar pra vocês que eu fiquei curiosa. Tem uma cara de ser incrível. Também é da Polônia. Diz que eu ia ficar feliz se fosse individual. Porém não é. Ele vem o cookie, ó. Vem três por andar. Vem seis cookies no pote inteiro. Ó. Aqui está ele. Com um recheio branco, né? Que dá pra ver o recheio branco. Umas gotas de chocolate em cima. Hum. Bom. Bem bom. Um pouco diferente do que veio na embalagem. Um pouco, né, gente? Porque a embalagem parecia que ele era desse tamanho. Cheio de recheio. Mas essa é a vida, assim, né? Então é sobre isso. Temos isso de creme mesmo. Mas ele é muito saboroso. Ele é super crocante. E tem esse cremosinho dentro. Realmente me surpreendeu. O próximo é uma barra da Milka de brownie. Eu nunca tinha visto. Vem da Áustria. E também estou ansiosa para saber o gostinho de um chocolate de brownie. Olha, externamente ele é igual a todo Milka, né? Toda barra de chocolate. E aqui internamente vemos pedaço de brownie que tem dentro. Ele realmente é recheado. Hum. Bom, hein? Muito bom. Esse também me surpreendeu muito positivamente. Olha que delícia. Cremoso. Aham. Amei. Aqui temos esse chocojafa da Romênia. Ele parece ser um biscoito cremoso. Ele é bem maior, né, que um biscoito normal. Eu acredito que aqui ele tenha um cremosinho, assim. Pelo que mostra na embalagem. Então vamos provar aqui juntinhos. Eu estou bugada. Gente, tem um mousse dentro. Como que o negócio está dentro da embalagem há não sei quanto tempo. E esse mousse continua cremoso assim. Olha isso. O mousse está totalmente cremoso. Olha só. Eu estou chocada. Parece que foi feito, tipo, há cinco minutos atrás, sabe? Ele é tipo uma gelatina. Eu estou chocada. Gente, é uma experiência completamente diferente de tudo que eu provei aqui. Ele parece um biscoito daqueles mais molengo com mousse. Parece uma sobremesa, sabe? Tipo assim. Uma sobremesa de biscoito de champanhe com mousse, assim. Nossa, eu estou chocada. Chocada. Sabe quando você morde um negócio esperando uma coisa e é completamente diferente? Eu achei que fosse super crocante e tivesse sim esse mousse em cima, mas jamais ele realmente fosse cremoso desse jeito. Esse, com certeza, foi o que mais me impressionou. Me chocou, na realidade. Agora, vamos para mais uma barra com Oreo. A Milka tem várias parcerias com a Oreo. Não sei se chega a ser uma parceria ou se a Oreo é da Milka. Não sei dizer isso para vocês. Mas, eu sei que tem muita coisa de Milka com Oreo. Essa barra é da Polônia também. E eu achei curioso, porque cada quadrado do chocolate é uma Oreo. E realmente é. Olha que chocolate bonito. Gente, muito lindo. Que bonitinho que você é. Coisa mais linda. Esse creme branco é o mesmo creme que eu falei antes do Kinder. Nossa, que mistura dos deuses. Esse creminho branco com Oreo crocante com o Milka, que é doce. Olha, está de parabéns essa barra. Além de ela ser linda, que eu achei ela maravilhosa, ela é muito saborosa. Ó, e tem na frente e atrás também tem as Oreozinhas. Chocada. Muito bom. Eu deixei os dois que eu mais estava ansiosa por último. Que é este Choco Brownie da Áustria. Um deles. Vamos ver. Este também é individual. Que bonitinho. Que bonitinho de levar de merengue na escola. Eu ia gostar. Olha este brownie, gente. Que bonito. Olha que bonitinho. Nossa, isso me lembrou muito a minha infância. Tem gosto de que de late. Meu Deus, que delícia. Parece um rocambolezinho. De brownie não tem muita coisa não, mas é muito bom. Muito bom. Que delícia. E por último, porém não menos importante, eu não fazia a mínima ideia, que a Milka tinha um creme de avelã. Ou seja, uma Nutella, porém da Milka. Este também da Polônia. Ai meu Deus, que judiaria. Que judiaria com o ser humano. Olha isso. Super cremoso. Aí, a explicação do porquê, eu deixei os dois por último. Pra eu pegar, né, este creme de avelã. Olha a cremosidade disso, gente. Ó. Nossa senhora. Muito gostoso. Pra eu pegar este creme de avelã, colocar aqui no brownie, né, gente. Porque comer puro não é muito legal. Então, eu vou fazer esta misturinha. Zerei o vídeo. Zerei o vídeo. Que incrível. Vou provar sozinho. Olha. Ele é um creme de avelã, mas ele é bem diferente da Nutella. Ele tem mais sabor do chocolate Milka misturado com avelã do que só o creme de avelã. Eu achei realmente muito saboroso. Tipo, muito bom mesmo, assim. Sabe? Que eu tô aqui meio salivando até. E a mistura que eu fiz do creme de avelã com o brownie. Pra fechar com chave de ouro esse vídeo. Porque realmente, tudo pra mim. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comentar a hashtag Milka. Vou deixar um corazonzinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau. Tchau.